Boa noite, meninas! Nós somos do Breeze Story e eu tô fazendo esse vídeo mais uma vez aqui pra apresentar nossos produtos pra vocês. Essa aqui é uma tendência verão, 2017 e 2018. A parte de baixo aqui da calcinha é cós alto, tá? Tem um regulável aqui, ó, na cintura, um elástico regulável, tá? Aqui é só um enfeite mesmo porque ele não regula, tá, meninas? É só pra deixar bem explicadinho pra vocês. Na parte de cima também nós temos o bojo, tá? E temos também a alça removível. Aqui você pode utilizar sem a alça e usar ela como tomara que caia, tá? E regulável também atrás, nas costas, né? Que é bem importante. E outro fato bem legal é que quando você for lavar, você pode tirar... Esse aqui é um broche, tá? Você pode tirar pra poder lavar e depois colocar novamente. Tá bom, meninas? Esse tecido aqui é lycra, ele tem poluamide e tem elastano, tá? É um tecido de baixa capacidade de absorção de água e isso facilita bastante, né? Que você não tem aquela sensação de quando sai da praia, da piscina, de estar com o corpo molhado, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem nos perguntar, tá? Que nós estaremos à disposição pra responder o mais breve possível. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.